O que você faz em 30 minutos? Dá pra checar as redes sociais, dormir um pouquinho mais. Parece pouco, mas meia hora é tempo suficiente para entrar em forma. 30 minutos dá pra resolver várias atividades, né? Eu sou advogada, então assim, dá pra fazer audiência, dá pra despachar com o juiz. Mas 30 minutos fazendo hit fight é completamente diferente. Vão todas as calorias, fora o desenvolvimento que você tem, a força que você desenvolve, a técnica, né? O famoso hit, que em português significa treino intervalado de alta intensidade, promete gastar até 700 calorias em pouco tempo. E um hit misturado a movimentos de luta pode ser infalível. O treino em si, ele consiste num tempo de repetição máxima, sempre no cardiorrespiratório bem acelerado e um descanso mínimo. Porque a aula, como ela é compactada, ela é reduzida, quanto maior o rendimento durante o exercício, melhor. Então o descanso é mínimo e o rendimento é sempre em alta pra pôr em chamas o negócio. Quem quer emagrecer ou manter a forma, a falta de tempo não é desculpa. Em uma aula curta e intensa de hit fight, o gasto calórico é muito alto, porque você praticamente não descansa. Com a frequência cardíaca elevada e o metabolismo acelerado, o corpo pode continuar queimando calorias até 24 horas depois de uma aula como essa. A Maria Tereza aprova o resultado. Perdeu 12 quilos em menos de dois meses. Você vê um resultado muito rápido e te motiva, né? Então eu também faço Muay Thai, faço funcional, às vezes aula de boxe. E a minha vida é outra. Realmente, realmente muda muito. Você tem ganhos, enfim, em todas as outras áreas. Enfim, no trabalho, na vida pessoal, é muito bacana. Será que é tudo isso mesmo? A diferença de uma aula comum de Muay Thai para o HIIT é que nessa aqui não tem descanso e tem mais velocidade. Vamos ver se eu dou conta, Buiu. Vai. E eu só fiz três rounds. A média são de 8 a 12. Desse que eu fiz? Desse que você fez. Fizemos só três. De 8 a 12 rounds. Eu já fiquei assim. E olha que eu treino, viu? Tchau, tchau.